Como é que se sente vendo seu pai sendo homenageado assim? A satisfação, assim, é enorme. Ficou até emocionado falando que... A praia era exemplo de médico. Ele cresceu muito bom. A hora que fosse, a hora que fosse, não recusava as chamadas. Não cobrava consultas. E aí você vê casa procurativa conosco, que eu acho que é um avanço para a medicina. Que você desarramou o hospital. Imagina o hospital o dia inteiro fazendo curativo. Acho sanguinho demais. Pra medicina, pro tratamento, de saúde na cidade. Acho muito bacana. E aí, o nome do meu pai, ele não se emociona. O pai era exemplo pra gente. Sou bacalhante feliz em terem homenageado. Demais. Fui feliz, Leandro. Está bem todos nós vivos. Trabalho, todos os parentes. Muito feliz. Parabéns. Parabéns. Parabéns pra Macaena. Porque está crescendo bem. Ouvindo em direção real. Ouvindo em direção real.